Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delight, dessa vez aqui pra gente fazer o adepte da Huntress. A nossa queridona Huntress aí, nossa Ana, nossa lindeza, mulherão da porra, como diz muitos aí, eu também concordo que ela é. A gente tem que dar aquele double pipzinho básico, né, pra gente poder conseguir o adepte aí da Huntress, né. E a gente tem que dar um double pip sem perk basicamente, porque convenhamos a Huntress só tem o Huntress Lulabai de perk decente e ele ainda é um perk bem situacional dependente de build, hein. Então, foda. Mas, a gente tem aqui as seguintes perks pra ela. Temos a besta da caça, 30% a mais de pontos de sangue na categoria caçador, nada mais que isso ela faz, essa perk. Temos aqui o instinto territorial, se o cara entrar dentro do meu basement, eu vou ver a aura dele por 3 segundos, né. Deixa eu ver aqui, entram no porão e você está a mais de 32 metros de distância, é um perk bem, é, saca, bem, bem útilzinho. E tem aqui também o feitiço, é, canção de Ninar, não é emoção da caçada, né, canção de Ninar da caçadora. E ele, 1 a 4 pontos de progressão, o tempo entre aviso e o teste de perícia ficam mais curtos. Então, basicamente, se eu conseguir juntar 5 stacks, não tem aviso. Aquele, tipo, aquela musiquinha que ele, pá, aí depois vem a skill check pra tu saber que vai vir uma skill check. Então, ela vai vir muito do nada ali, tu não vai ter mais aviso que ela vai vir. Então, é um perk bem bacana, porém, ele sozinho não faz basicamente nada, né. Precisa de uma buildzinha ali pra acompanhar ele, pra ficar legal. Bom, e de addons, eu tô levando aqui o toxina de víbora, óbvio, né, exauste, exauste. E tô levando aqui o cabo enfaixado, né, dois perkzinhos marrons, mas que na Hunter's aqui já faz uma diferença bem bacana e já é suficiente pra ela. Você não, ela não é o tipo de killer que você precisa de addons verdes ou roxos pra ela ficar boa, saca? Então, com addon marrom, ela já consegue fazer estrago, né. Então, ele diminui ligeiramente o tempo de recarga entre arremesso de machadinha. E, nas oferendas, eu levei um pudimzinho, se eu não me engano. Então, é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo, o Valor falou e eu... Ui, tamo junto. Peraí, peraí, voltei agora. Tô comendo uns pãozinhos de queijo ali. Calma lá. Vamos ver aqui. Vou ir naquele gen lá, desse canto aqui. Meu som tá muito baixo, eu tô sentindo ele muito baixo. Nossa, ele não tá baixo, mano. É, como eu esperava. Sprint. Eu não sei o porquê disso, mas ele simplesmente... Ele estoura o áudio e o jogo trava. Dá umas quedas de frame. Não faço ideia do porquê disso, mano. Então, eu tenho que usar, no máximo, 80%. Até porque o DBD já é um jogo bem alto, mas eu tava sentindo como se ele estivesse meio baixo. Ninguém aqui. Salvaram, vou voltar lá. Não quero tu. Eu quero teu amigo que te salvou. Cadê ele? Achei. Nossa, quatro Claudete, é isso mesmo? Meu Deus, olha o grupo das Claudete, velho. É, esse mapa aqui é um nojo, velho. Ai, que mapa nojento, mano. O cara subiu? Não, ele não subiu, velho. Pra onde é que ele foi? Ah, tá, se fosse comigo, teria pegado esse hit. Ah, mas quando é eu de killer, aí não pega, né? Aí a hitbox é super justa, né? Quando é eu de killer, aí a hitbox é super justa. Mano, vocês viram onde é que passou esse machado, cara? Ó, os caras tão explodindo lá, eu não sei porquê. Acho que é por causa do... Meu Deus, eu quero um armário, mano. Me dá um armário. Eu acho que é por causa do Hunter's Lulabye, né? Finalmente um armariozinho. Tô gravando, né? Deixa eu ver aqui. Tô gravando. Nice. Os caras tão errando muito skill check aqui, velho. Por causa do Hunter's Lulabye. Se eu consigo acertar alguém aqui. Não dá. Ah! Tá bom. Nice. Bela jogada. Vamos lá. Chutar esse gengem. Vou te botar no Porão Xevers. Na partida também. Já recarrega aqui. Comer um pãozinho de queijo. Opa! Nice. Bom que os caras vão errando skill check aí. Já vai avisando onde é que eles estão. Tá mais um gengem. Vê nos cantinhos que essas Claudettes, elas são danadas, cara. Também acho que elas podem, né? Acabar dando uma de ranking 20 aí e se escondendo em armário. Mas eu acho um pouco difícil. O cara já entrou no struggle, forçou lá, mano. Uh, olha esse gengem aqui, cara. Avançado pra caramba. Larga. Larga. Mandei largar. Vamos comigo pro... Oh, my God. E o cego, filho da puta. E o front, porra. Vai tomar no cu, porra. Caralho, tu é cego, miséria. Tá lá, tá aí, aí. Gancho. Tá muito safadinho. Aqui, ó. Ganchinho show, hein. É o mesmo gancho que tu já foi. Ah, exterminaram aquele gancho. Tinha mais um, mano. Nossa, tinha mais um aqui, sim, mano. Ah, velho. Esse mapa aqui não dá pra mim ficar puxando... De longe. Vou jogar no machado só por causa que dá mais ponto. Dá pontinho extra de machadinho. Ah. Cinco. Meu Deus, cara. Nem vai... Nem tem mais aviso de skill check agora. Literalmente não tem. Acho que esse cara já morre, né? Não vou matar ele agora, não. Cara, o clã das Claudete. Ah, ó aí, ó. Eu já ia eliminar dois da partida. Sem querer, querendo. Vamos quebrar esse daqui. Ganhar mais pontinho. Tweeti ali e já fui embora, já. Ó os cara errando skill check aí, ó. Nós fizemos um bom trabalho até agora. Bom. Chega de brincar. Tiraram meu... Meu totem. Agora é hora do jogo. Toma. Toma. Aqui também, olha. É um mapa ruim pra Huntress, mas ao mesmo tempo, se tu pegar o cara num corredor desse daqui, ele não tem muito o que fazer, velho. É só tu lançar o machado no meio do corredor que a hitbox faz o resto. Uma coisa que eu digo, se for pra consertar a hitbox do machadinho da Huntress, velho, tira todo esse tempo que ela tem pra levantar o machado. Olha só. Tipo... Saca? Parece que ela tá se matando pra levantar o machado, cara. Parece que é pesado. Saca? O que esse cara tá fazendo, velho? O que esse cara tá fazendo, velho? Eu não quero matar ele ainda. Ele tá louco pra ser morto, sabe? Ele tá se jogando na minha frente assim, tipo... Me mata, por favor. Vem cá. Ai, mano. Essa galera aqui é foda. Tem alguém no meu porão. Meu Deus, ela só corre em linha reta, cara. Olha isso. É um bot isso daqui. É um bot. Olha como é que o bot se movimenta, pessoal. Olha só. Ele só tem conhecimento da área do mapa. Saca? Ó. Aí o bot achou uma janela. Ele vai pra lá a janela. Ó. Ó, ele deu de cara com o killer. Ele continua correndo. Aí ele entrou numa sala que não tem nada. O bot... O bot... Não achou nada. Aí o bot notou que o killer não tá querendo matar. Toma. Meu, cara. Esse cara é o bot total, velho. Tô totalmente perdido no mapa. Ó o bot. Ó o bot. Ó o bot. Como é que vai? O bot, ele não... Ele não tá configurado pra derrubar pallet esse bot aqui, mano. Porque ele passa pelas pallets. Ó, ó, ó. Ele tá procurando um vault. Ó o bot procurando um vault, galera. Ó o bot procurando... Olha ali, olha ali. O bot, ele achou uma área aqui... Que ele não consegue achar o que que tem pra fazer aqui. Ele não reconheceu isso aqui, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? Vai lá, bot. Vai lá. Vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o bot. Vem cá. Aqui, ó. Vai lá. Ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aqui, ó. Lá, ó. Vai lá, bot. Vai lá, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou te mostrar, tá? Ó, ó, ó. Viu? Agora faz o mesmo. Vai lá, bot. Vai lá. Não, eu vou ensinar esse bot como é que ele vai pular isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Não é possível, cara. Isso aqui é um cara que começou a jogar muito agora, velho. Tipo, 10 horas de jogo. Vai lá, vai lá. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu ensinei um comando novo pro bote. Porra. Vai, agora tu vai deitar. Ó, terminaram o genginho lá. Deita. E eu vou pegar teu amigo. Opa, já achei teu amigo. Vamos ver se esse aqui também é um bote. Opa, já caiu. Ah, mano. Ia ser um tiro lindo, velho. Vamos ver se esse bote tá configurado. Opa, esse bote tá configurado, mas... Tá meio errado essa configuração aqui, hein. Destruição tá no máximo. Vamos lá eliminar os caras agora. Creio que já tenha dado o Double Pip. Mano, aí... Sacanagem. Esse aqui morre na segunda Hulk, infelizmente. Vem cá. E agora o senhor... Aqui, ó. Bonitinho. Segunda Hulk. Opa. Opa. Como é de praxe, né? Nos adeptos, a gente achar o... A escotilha. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Mano. Eu pego uns caras ali que... Sabe jogar bem. Mas aí eu não consigo Double Pip. Mas consegui até que matar todo mundo. Até tava jogando desanimado a outra partida. Porque eu achei assim... Caraca, esses caras aqui... Até consigo matar, mas não consigo Double Pip. Aí, agora pega esses caras assim, velho. Bot total, mano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui de Dead by Daylight. Dessa vez aqui, o Adept da Huntress. Não esquece de deixar o seu like, se possível, galera. Um comentário também ajuda bastante a melhorar a retenção. A melhorar a divulgação dos vídeos no YouTube. E tudo mais. Se inscreve no canal novamente. Me segue na Twitch se você não segue. Futuramente eu vou começar a streamar lá. Assim que eu tiver um público já um pouco mais formado no YouTube. Eu começo a levar a galera pra lá. Pra assistir umas streamzinhas aí. Fim de semana, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Valeu. Falou. E eu fui. Então é isso. Tchau.